A noite da última sexta-feira foi muito especial na cidade de Governador Valadares, que contou com a presença da musa baiana Ivete Sangalo. Ela levou uma multidão até o evento. Ela não ia destruir. Agora eu estou introduzindo a madeira. O que o meu show começa assim. Quando eu introduzo toda a madeira, depois eu dou uma luz, todos os homens ficam conversando. Para, 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 para. E vai ser assim, é uma de droga. Ivete Sangalo falou e a multidão concordou. Em sua turnê Minas Amo Ivete Sangalo, a cantora baiana recebeu por mais uma vez o carinho e o agito dos mineiros. Vocês estão felizes? Mais um show lá no turnê mais, porque o sombra é chique. Eu passo a turnê em Minas Gerais. Essa turnê significa Minas Amo Ivete Sangalo. Ivete Sangalo ama Minas. Minas Amo Ivete Sangalo. Uma coisa grande, eu diria uma coisa enorme. Eu diria, é um negócio de dente. Vocês acham que? Sem isso, eu não vou dar com vocês o tanto. Vamos, de muito! Minas Amo Ivete Sangalo. 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 A CIDADE NO BRASIL Na noite da última sexta-feira, ela agitou a cidade de Governador Valadares, levando para milhares de foliões todo o charme e as canções de sucesso já eternizadas. O evento foi no Parque de Exposição José Tavares. A passagem da musa baiana pela cidade contagiou. Sempre bem humorada, a cantora brincou com a plateia. Está gostoso. Isso. Está gostoso, não? Seu marido não está gostoso? Não está lhe pegando, minha filha? Não está lhe mostrando a cor da madeira? Então, troque de marido, meu bem. Distribuiu beijos, sorriso e, mais uma vez, Minas Gerais mostrou que por onde Ivete passa é sucesso garantido. A passagem da música. Deus não tem nada melhor do que a Ivete no mundo! Bom demais! Excelente! E a Ivete, então? Boa, adorando! Muito bom! O evento marcou o início oficial dos preparativos para o GV Folia 2011 e foram muitos os foliões que solicitaram a volta da cantora para brilhantar ainda mais a micareta de governador Valadares. Onde ela estiver, nós estamos juntos! Pelo amor de Deus, Ivete no GV Folia 2011! Ivete no coração! O evento contou com total segurança e respaldo que já são requisitos tradicionais da organização do evento. Música 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 Música